Se você pudesse, deixa o like Até onde vai, deixa o like Se pudesse, deixa o like Deixa o like Deixa o like Antes! Líder, agora, sua indicação, bora! Ah, eu vou montar no professor senhor machinete Agora todo mundo ir pro confessionário Eu vou votar no nerd 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 Sou de raiva, vou votar no nerd Então o nosso paradão foi formado pelo nerd e o nerd Agora! Estamos quase ao vivo aqui no BBB Maneirando Já deixa o like, não vai cair sua mão Eu sou o Gordo Bial E se você gostou, gostou Se não gostou, pega meu pau! E agora, iremos direto para casa Saber quem vai ser o eliminado de hoje Neto ou nerd? Vamos lá? Ô, o que me olhou e me deu o cu! Tô nem aí, bebê Só de raiva eu vou olhar pra lá De novo? Bom infantil esse cara, mano Eu quero ver quem que vai me falar alguma desgraça Se eu não olhar pra outro lado É você? Não Você? Não Ah! Acho bom! Eu não entendi isso aí, não Vamos lá em resultado do paredão Mas antes queria parabenizar vocês Ó, recorde de votação Vocês merecem palmas, mano Meu Deus Só de raiva eu não vou bater porra de uma não Vocês estão ligados que isso aí é tudo minha torcida, né? Porque eu, eu tenho uma torcida A votação foi histórica e quebrou todos os recordes Porque foi a primeira, né, seu idiota Burro, imbecil burro da porra, moleque burro É mesmo Esqueci O neto vai sair Ah, você não ouviu, né? Eu falei, o neto vai sair Nem vou Vai sim Ah, é, então vamos ver, então Mete dança aí, gordão Vai lá, fala aí quem saiu Como é que tá o batimento cardíaco de vocês? Vocês estão de boa? Eu tô dibas Na moral mesmo, bem dibas Eu tô de boa, tô de boa Tô de boa, de boa De boa, total, de boa Totalmente de boa Tô de boa, de boa, de boa Eu tô de boa Olha só, nossas votações já estão encerradas E nem sempre que a gente acha que é, é Nem sempre que a gente tava esperando acontece Às vezes existem reviravoltas Coisas que você não estava pensando que ia acontecer Pode acontecer, hein? E hoje chegou o dia que a previsão pode ter falhado Neto Ah, viu aí, pão no cu Viu aí? Eu ganhei, você perdeu Eu ganhei, você perdeu Eu ganhei, eu tenho a torcida Você sabe o que você é? Você é um... Cala a boca, deixa eu falar Espera o cara terminar de falar, ó Neto Você continua Nerd, tá fora Que? Você saiu Saiu com 87% E ainda achou que tinha torcida Ó, espero lá fora, hein, ó Pode cair fora da minha casa Você é o pior O PRI Ó Você achou que ia ganhar de mim? Eu te inventei, cara Larga de ar Taltaro, trouxa Eu te inventei, você, rapaz Foi ideia na minha cabeça Você não tem como me enganar, não Chega! Parei de drama agora Então, olha só É o seguinte Eu só queria agradecer a vocês, rapaziada Pelo tempo que a gente passa Ninguém gostou do tempo com você, não Iceberg de vacilo Mete o pé daqui, comércio Bora, meu filho Vai lá, eu já deu tempo Vai, adianta Vai ficar aí falando minha hora Vai, lã, 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 lã Vem as bolas de geral lá fora Mete o pé daqui logo, ou sem corrente Vai, ou sem corrente de merda Tá bom, tá bom Vai, tô Aê, 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 rapaziada Cadê minha torcida? Que torcida? Não tem ninguém aqui, não Ah, tá Como você se sente sendo participante Com o maior índice de rejeição do BBB maneirando? Ah, eu tô putão, entendeu? Putão Se eu pudesse, eu... Ah, mas eu não posso Então... Ué, dá um soco no maluco que tá segurando na TV Mole, vi Hum, acho melhor não, hein, Gordo Bial E aí, o que ele vai fazer? Tracar a TV no chão e sair correndo atrás de você? Ele não vai fazer nada, não Pensando bem, é Ele não vai fazer isso, tá ligado? Ele não vai fazer isso É, valeu, otário Ai, carolho Ah, quer saber? Ah, eu não vou fazer isso, tá ligado? Mentira, eu vou sim Mas o que é isso? O Big Foda-se está tocando Seja o primeiro a atender Vai ser Espero vocês lá, otários Só de raiva eu vou continuar aqui Nossa Ai, cacete de idade Tarde demais, otário Tá bem aqui, ó Na minha mão Mas que merda Aham, é sim, viu? Alô? Ué, caramba Oxi Como? Oxi Quando que você pegou esse bagulho da minha mão? Oxi Cacete, todo lugar tem que ficar me ligando sem revelar nada Ah, só que aqui liga, você não vai falar nada Alô? Alô, boa tarde Aqui é da central de vendas da Vivo Você gostaria de aumentar o seu pacote de dados disponível no momento? Não, eu não... Então, senhor Mas está tendo uma incrível promoção Que por mais apenas... Eu não quero, minha filha Você está retardada Não está ouvindo o que eu estou falando, não? Porra Mas, senhor São apenas 2,99 Larga a mão de ser um filho de uma... Não, porra, eu não quero... Diabo Que ódio Que ódio Ah, me ligarem de novo falando... Alô? Atenção Se você está ouvindo isso Meu pau na sua mão E aí, o que foi que ele falou? Falou que... Meu pau está na sua mão Da hora Bom que dá para enfiar tudinho dentro do seu... Tô zoando Se você está ouvindo isso Você é o novo líder do BBB Maneirando Eu vou comprar uma corrente Eu sou líder Vocês não Eu sou líder Vocês não Eu, 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 eu Eu, eu, eu O meu pau na sua mão Eu tenho uma corrente Tenho uma corrente Tenho uma corrente Mais fácil Mais fácil que roubar uma corrente Por que o nome do quarto é quarto branco do maluco maluco? Porque é um quarto branco E tem um maluco chamado maluco maluco lá dentro, é Ah Fiquei sabendo aí que o nome dele é maluco maluco Porque ele é maluco E porque ele é maluco Entendeu Pode ir para Matinho Vai ficar chamando os outros de maluco, é Coisa feno Oxi Mas mãe Esse é o nome dele, filha Nem tem como chamar ele de outro Não interessa Minha tia Por acaso Isso aí amarrado no seu short É uma corrente Líder Vai logo Escolhe quem vai para o quarto branco do maluco maluco Tá bom, tá bom Deixa eu escolher Calma aí Oi Escolhe não Eu nunca nem te dei aula, viu coisinho Só de raiva eu tô aqui Eu escolho o rico Cacete, hein, bucado Ô, na moral, vacilação isso aí, cara Porque eu achei que a gente era amigo, mano Na moral, eu fui até na dimensão das correntes Buscar uma corrente responsável pra você Mas agora... Foda-se Porra Eu posso desescolher, gordo bial Não, não, não Escolheu, se fodeu Ó, se tu puder escolher outro logo A gente não tem o dia todo aqui, não É... Professor, senhor marginal Seu cu no meu pau Crianção, parece que eu que sou seu professor agora, né Criança Eu te prometo pra você uma coisa, meu chegado Eu volta... Cacete de óculos Eu voltarei... Pra te pegar Tá, e por último, só de raiva Vai ser o só de raiva É isso aí Fechou o só de raiva, tamo junto Quer saber? Só de raiva eu não tô nem aí Quarto branco do maluco maluco Ó, é o seguinte Tá vendo esse botão aí no meio do quarto? Sim Só de raiva eu tô O primeiro que apertar Vai ser eliminado do programa Quem gostou, gostou Quem gostou, me mama Pelo amor de Deus, Jão O que é isso? Volta pro seu planeta extraterrestre Deus é mais Cacete, porra, você vai tomar um tiro, hein? Só de raiva eu vou perguntar O que é isso? Ah, e tem um maluco maluco aí Pra vocês trocar uma ideia Pra fazer aquela amizade Liga não, esse bagulho é porque ele não consegue coçar o cu Pra mim tá suave Só de raiva eu vou me juntar com ele Ainda tá suave Já enfrentei coisas muito piores Tipo a sua mãe Ninguém riu Isso, isso, já, já Já tá me enchendo a porra do saco Opa Alô Aê, rico Tá rolando a maior festa naquele ponteiro intergaláctico Que tem aquelas minas de seis tetas Que você curte, não vai colar não E também tá rolando a maior suruba interestelar Que eu já vi em toda a minha vida É Opa, beleza, morte Já prepara meu lugar que eu tô indo pra ir, hein? É Apertei a merda no seu botão E aí? Aí, gordão É o seguinte Vou mandar pra você do fundo do meu coração, hein? Eu tô vazando Valeu? Fui E é isso aí Agora que só tem vocês dois aqui Eu tenho uma pergunta muito importante Tu é? Ah, gordo bial Sou de raiva eu sou E você, professor? Porra, de novo essa putaria, porra Tu tá de brincanagem Weet my lata Weet my pessoa In my house, caralho Só de raiva eu não entendi nada que você falou Ah, foda-se, porra Não te perguntei nada mesmo Bora lá com vocês dois, princesinhos Podem se juntar aos outros lá na sala Vai Pode ir pra bocado de banha Tamo indo Vamos, só de raiva Só de raiva eu não vou, não Mentira, só de raiva eu vou sim Na sala Infelizmente, a notícia é que o rico deixou o programa pra ir Pra ir aonde? Pra ir no ponteiro intergaláctico Com mina com seis tetas? Até eu queria ir Ah, eu também Deve ficar umas correntes mó boas lá É, eu também Você ia pra onde, netinho? Não, pra lugar nenhum não, coroa Tá doido? Eu falei alguma coisa? Tá doido? Ah, bom Foi isso mesmo Que eu achei que eu tinha ouvido o que você falou Tá ficando velho, ficando maluca Ficando idiota Só de raiva eu queria ir também Ah, mentira Só de raiva eu não quero mais porra E como eu tô vendo que vocês estão com esse clima de alegria Vamos todo mundo pra festa Vai Anda, vai Bora Pode ir Vai É, festa Amo festa Festa Vai, sai, sai É, vou roubar uma corrente Só de raiva eu quero ir sim Na festa Tô achando essa parada, meu amor de Deus Uou Que viagem é essa, minha boa Tu tá de brinquedo, it my cool? Essa ideia Aê, professora Vacilação, esse bagulho aí que você fez Na moral, você ia gostar se eu chegasse E você enfiasse o meu dedo todo dentro do seu Netinho, mas o que é isso, netinho? Você acha que isso lá é jeito de falar com os outros? É assim mesmo Eu falo como eu quiser Primeiramente, bonito, você feche o cu pra falar comigo e pare de gritar Eu grito até com minha mãe Quem você acha que é pra eu não gritar com o voo? Ah é, você é minha mãe, né? É minha mãe He he Tame 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 Ai, pera Tame Ai, peraí Tame Ai, peraí Peraí, peraí Tame Caralho Ele tá apanhando aí, ó, só de raiva Sério? No dia seguinte Mano, não é possível Que toda a festa desse programa Vocês não conseguem fazer Mano, é uma festa Vocês não conseguem fazer a festa direito, mano Olha só De novo Depois dos acontecimentos Da festa de ontem Dois participantes Vão ser expulsos De novo Do programa Só de raiva Eu tô prestando atenção Mãe do Neto Meu nome é Cristina, bebê Ah, pode, pai Então eu vou te chamar de Tia Cris Tá bom? Ah, tanto faz Vai, vai, vai Tia Cris Você não pode Agredir um participante do programa É proibido, não pode Mas ele é meu filho Eu botei ele no mundo Se eu quiser, eu tiro Ah Mas é que você quebrou ele todo, né? Onde volta, onde volta, onde volta? A regra do BBB Maneirano Diz que não pode A regra Diz que ele é meu filho Meu filho Saiu de dentro, ó Da minha xereca aqui, ó Se quiser, bota ele aqui dentro de novo Ah Tá falando como que eu descriava Oi Não pode agredir Ah, é bonito Sabe quem que eu vou agredir quando sair daqui? Você Eu vou te pegar, vou te cantar Você vai ver Você vai ver Eu vou A outra pessoa que vai ser expulsa É a professora Pô, professora Tem três regras no programa, ó Não pode agredir o coleguinha Não pode passar a mão no pinto Do amiguinho ou da amiguinha E sim, amiguinha também pode ter pinto E a terceira Não pode enfiar o dedo no cu do participante E você fez Enfiou o dedo no cu do participante Faz nada Tanto faz Nem queria ficar aqui mesmo Não Professora Você é a única pessoa que me dá Atenção aqui nessa casa Como é que vão te expulsar, João? Tudo bem Tá tudo bem Tá tranquilo Tá tranquilo Não tá tranquilo Não tá tranquilo Se tivesse tranquilo É tá tranquilo Mas não tá tranquilo Quer saber? Só de raiva Eu vou dar um murro na cara de alguém Pra ser expulso também O cara quer ser expulso só de raiva É isso aí mesmo Bate aqui Beleza Só de raiva eu vou falar que tá doendo Porque de verdade mesmo Tô doendo não E aí, me expulse aí agora? Todo mundo queria dar um murro no só de raiva Tu tá dentro, tu continua Fica de boa Aí, só de raiva não te expulsaram E só de raiva eu vou continuar aqui mesmo Mó bom Mó confortável Porra Que porra 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 Tchau Vamos miga Vamos Vem Tchau professora É isso aí Eu tenho certeza que você vai encontrar alguém pra dar Atenção pra você lá do lado de fora também Entendeu? É isso aí Recuperei a pose de bandido mau Tchau Tchau netinho Se cuide, viu? Tchau mãe Obrigado pela sorra Como é que vocês se sentem sendo eliminados por uma briga de festa, velho? Tá parecendo heterotópico Eu me sinto ótima Tô ótima Eu tô ótima Ótima Tô ótima Eu me sinto com vontade de meter a minha mão na sua cara, seu safado Pois é, mas você não pode, né? O máximo que você pode fazer é sentar a mão na cara desse maluco que tá segurando a telha Pô mano, na moral, quer saber? Toda vez você bota meu nome no meio dessas porra Agora eu vou mostrar pra ela onde é que você fica, na moral Não, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês onde é que ele fica, na moral, na moral Ih, caralho Boa, 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 boa Ótimo, ótimo Que ótimo Ô, que maravilha, hein? Vamos, vamos, vamos Rapaziada, eu jogo rápido aqui Como só sobrou 4 participantes Eu fui informado Que o próximo episódio já é a grande final Pois é, essa é a estourada final Parabéns, comemora Eu já sabia Eu já sabia Outra coisa que você sabe é que é óbvio que eu vou ganhar, né, porra? Sou o personagem mais carismático daqui, rapá Respeita, que é o professor, já Poucas ideias, e aí? Tá bom, Totaro, o canal é meu Eu inventei você É, é, inventou Inventou, foi meu ovo que você inventou O que é que vocês estão falando aí, caralho? Vocês nem tem uma corrente, mano Fica na sua aí Fode raiva a mãe de vocês aqui, ó É tudo minha Agora o programa vai ter que acabar por problemas técnicos Não, mas antes, calma aí, viado Calma o caralho A Ana vai explicar como é que vota aí E eu tô vazando, acabou Pode desligar aí É, pra falar o que mesmo? Oi, pessoal, eu sou a Ana E hoje eu vou ensinar pra vocês Como votar na grande final do BBB Maneirando É muito simples, muito prático É só você entrar na comunidade do canal Maneirando Que está bem aqui do seu lado Passando aqui bonitinho pra caralho Vai estar rolando lá uma enquete Perguntando quem você quer que seja o grande Campeão do Big Brother Maneirando Aí você escolhe o seu preferido, né, bebê? Vai ter lá, ó Só de raiva Vai ter o Neto Vai ter o Professor Senhor Marginal E vai ter o Bocado de Corrente É isso, meus bebês Me sigam lá no Instagram Arroba Neto Lira Sigam o Gordo Bial Arroba Oficial Guizão E é isso aí Muito obrigado pela sua audiência Aqui no BBB Maneirando E um beijo da Ana E aí E aí E aí E aí E aí E aí